Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de transformação do pezinho. Só nesse dedão eu gastei mais ou menos 30 minutos para deixar ele impecável. A cliente já estava há muito tempo sem fazer os pés e tinha uma grande quantidade de cutículas. Eu fiz toda a preparação, depois eu fui removendo a cutícula dela com bastante cuidado e quanto mais eu mexia, mais cutículas saiam. Eu gosto bastante de passar o palitinho nas laterais para retirar toda a sujeirinha e essas pelinhas que ficam incomodando. E o alívio, ele é imediato. E como vocês estão vendo, realmente, quanto mais eu mexia, mais cutículas saiam. Mas eu tomei bastante cuidado para não machucar a minha cliente, né? E olhem só como que vai ficando a transformação a cada etapa. Depois eu hidratei a unha do dedão dela e olhem como que ficou bonito na hora da finalização. E também deixei para vocês verem a esmaltação final. E aí, gostaram? E aí, gostaram? E aí, gostaram? Obrigado.